Maciel era costureiro. Hoje, com o pé machucado, não consegue mais operar a máquina. Até andar só se for com muletas. Está assim desde janeiro, quando uma árvore caiu em cima dele na Feira do Sol, no setor oeste, onde ele vendia as roupas que fazia. Fui ajudar até uma outra feirante que estava lá na hora. Não foi nem por motivo de acidente, não. Eu estava passando e para ajudar ele, porque ele já estava desmontando para ir embora, porque choveu muito. E aí eu só escutei um estralo e já tudo caiu por cima de mim. Fiquei por baixo da lona. Na hora que a árvore caiu mesmo, não estava chovendo. Já passaram o vento e a chuva, estava só um chuvisquinho. Ele precisa fazer cirurgias para colocar uma placa no tornozelo. Está na posição de número 135 na fila de espera do SUS e outra para reparar o enxerto na de número 1096. Ele pede ajuda para que a regulação marque logo os procedimentos. Eu acredito que vou voltar a ter uma vida praticamente normal, porque normal não vai ter mais, né? Que o tornozelo não vai ter mais a mobilidade que ele tinha antes. Mas pelo menos fazer as coisas que precisam ser feitas, eu vou conseguir. A esposa dele tenta manter o ponto na feira, mas grávida de sete meses está muito preocupada, porque se o marido não conseguir a cirurgia, ficarão os dois sem trabalhar. E aí eu vou ter que ganhar neném, e aí vai ficar... Nem sei como é que a gente vai fazer. E ele fazendo a cirurgia, não, vai poder me ajudar. A Neuza é outra vítima de árvore. Foi num dia de chuva na semana passada, na feira ao redor do bosque dos Buritis. Nos olhos, o hematoma, e na cabeça um grande inchaço. Ela diz que só não morreu, porque os fios amorteceram a queda. A base da banca, ela é metal. Aí ficou energizado, e as pessoas gritavam, não toque nas bancas, nas ramações, porque está a corrente de energia, né? Então foi assim, muito, muito, muito triste. Um funcionário dela, dois fregueses e outros feirantes se machucaram. O vizinho que vendia milho fraturou vértebras e precisou de repouso absoluto. A situação dele é complicada, é muito complicada, porque ele vai ficar um bom tempo sem trabalhar, fraturou duas vértebras e está usando colete, tem que ser repouso total. Além do prejuízo físico, o financeiro, só dela foi de cerca de 10 mil reais, já que toda a estrutura da tenda, vitrine de queijos e parte do estoque se perderam. As vítimas das árvores que caíram reforçam que a ama precisa fazer uma vistoria aprofundada nas outras que ficam no mesmo espaço ou são vizinhas das feiras livres de Goiânia, como, por exemplo, esta aqui do Bosque dos Buritis, que tem a mesma proporção da que caiu na semana passada. Também do mesmo poste de outras que atingiram feirantes na Feira do Sol e também na Praça Tamandaré. A gente quer que tome providências, porque é a nossa fonte de renda, né? É essa e a gente pode ficar sem ser assistido. A gente está no grupo da Feira da Lua, e aí vejo muitas árvores lá que estão quase caindo em cima dos feirantes, e eles pedem para tirar, e eles vão lá verificar a árvore e diz que está boa. A gente está no grupo da Feira da Lua.